O que é um endometrioma? São cistos de endometriose no ovário. Esses cistos de endometriose no ovário, eles são cistos que têm um conteúdo achocolatado e também chamados de cistos de chocolate. Pacientes que têm endometriose, normalmente, podem ter esses endometriomas, que são esses cistos no ovário. Esses cistos, eles podem alterar a reserva folicular da paciente e, com isso, diminuir a sua reserva ovariana. Pacientes que têm endometrioma já estão no nível de endometriose avançado, estádio 3. O ideal é que essas pacientes avaliem com seu ginecologista a possibilidade ou não de cirurgia, porque esse endometrioma, ele pode causar a infertilidade por diminuição da reserva folicular. A cirurgia é controversa, pois a cirurgia, ela também vai diminuir essa reserva folicular por tirar um pedaço do ovário. Então, normalmente, o que o ginecologista especializado em reprodução assistida orienta é que, antes de uma cirurgia, se essa mesma for indicada, congelar os seus óvulos para não ter o perigo de, quando for fazer o tratamento ou tentar engravidar, não conseguir engravidar pela diminuição da reserva ovariana causada pela cirurgia ou mesmo pelo endometrioma. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais.